Esqueceram de mim, Macaulay Culkin na comédia campeã de bilheteria Na Globo, o fim de ano está com tudo, com tudo a ver Macaulay Culkin em Esqueceram de mim Ele aproveitou a ausência dos pais para afrontar tudo o que tinha direito E usou toda a sua imaginação para encervistar a vida de dois ladrões Oi, tudo bem? Cuidado! Esqueceram de mim, um grande sucesso do cinema, nesta segunda em Tela Quente Especial Macaulay Culkin em Esqueceram de mim Ele ficou sozinho em casa, aproveitou para tocar o maior rebú E acabou levando dois ladrões à loucura Esqueceram de mim, um grande sucesso do cinema Festival de Inverno, hoje, depois da Terça Nobre Oferecimento Antártica Este tetra merece uma Antártica, paixão nacional Macaulay Culkin, afrontando todas em Nova Iorque Esqueceram de mim, dois Fim de ano na Globo Macaulay Culkin, afrontando todas em Nova Iorque Esqueceram de mim, dois Dia 24, em cinema Especial Fim de ano na Globo Macaulay Culkin, um danadinho que ficou sozinho em Nova Iorque Isso sim é que são férias E acabou afrontando todas Esqueceram de mim, dois Filme inédito, neste domingo, seis e meia da tarde, em cinema especial Macaulay Culkin, em Esqueceram de mim, dois Um danadinho que se perdeu dos pais e acabou virando Nova Iorque de pernas pro ar Esqueceram de mim, dois, neste domingo, duas da tarde, em temperatura máxima Macaulay Culkin, um guri encafetado, transformando a vida de dois ladrões no inferno Esqueceram de mim, um grande sucesso do cinema Hoje, na Sessão da Tarde E às seis da tarde, estraiga Anjo Mau Próxima segunda, Esqueceram de mim, três Ele ficou sozinho em casa, e vai levar à loucura uma gangue da pesada Esqueceram de mim, três Filme inédito, próxima segunda, em Tela Quente Nesta segunda, dia de Natal, Macaulay Culkin, vai agitar a Sessão da Tarde Ele é um tremendo festinha, e ficou sozinho em casa Agora, vai aprontar as maiores loucuras Oi, tudo bem? Esqueceram de mim, um grande sucesso do cinema Nesta segunda, na Sessão da Tarde Esse festinha vai arrepiar na Sessão de Sábado Esqueceram de mim, três Ele ficou sozinho em casa, e acabou nas mãos de perigosos bandidos Oi? Só que os caras nem imaginam do que esse baixinho é capaz Esqueceram de mim, três Neste sábado, quatro e quinze da tarde Na Sessão de Sábado Esqueceram de mim, três Esse festinha ficou sozinho em casa, e acabou encarando perigosos bandidos Oi? Só que os caras nem imaginam do que esse baixinho é capaz Esqueceram de mim, três Nesta quarta, na Sessão da Tarde Macaulay Culkin, vem arrepiando pra valer na Sessão de Sábado Esse tremendo festinha ficou sozinho em casa E ele vai afrontar confusões que não tem tamanho Oi, tudo bem? Esqueceram de mim, neste sábado, quatro e quinze da tarde Na Sessão de Sábado Nesta terça, tem Macaulay Culkin, na Sessão da Tarde Esse guri encapetado ficou sozinho em casa Eu fiz minha família desaparecer E agora vai usar toda a sua imaginação Pra infernizar a vida de dois bandidos Oi, tudo bem? Esqueceram de mim, nesta terça, na Sessão da Tarde Neste domingo, em temperatura máxima Vai rolar muita confusão Porque Macaulay Culkin tá na área Issozinho que são pedras Esse festinha se perdeu dos pais E acabou afrontando todas em Nova York Esqueceram de mim, dois, neste domingo Uma da tarde, em temperatura máxima Uma da tarde, tem Macaulay Culkin Afrontando todas em Nova York Esqueceram de mim, dois, em temperatura máxima Neste domingo, a temperatura máxima vai ser a maior diversão Espera a sua TV, eu te vou fazer Quando esse moleque fica sozinho em casa A confusão tem endereço certo E esses bandidos vão passar um tremendo sufoco Nas mãos desse capetinha Esqueceram de mim, três, neste domingo, uma e quinze da tarde Vai ser legal Em temperatura máxima E nesta segunda, estreia a nova novela das seis O Profeta Esqueceram de mim, três Esse esperto garotinho descobriu que existem perigosos bandidos na área Eu vi o que eu vi Mas como adulto nenhum acredita nessa história O jeito é partir pro ataque Se ninguém vai fazer nada pra resolver isso Eu vou ter que fazer tudo sozinho Esqueceram de mim, três Te peguei Nesta quinta, na Sessão da Tarde Mais que um clássico do cinema Um clássico do Natal Não esquecemos nada, né? Mamãe? Ele foi esquecido Mas parece que já sabe se virar Eu tô aqui, esses bobalhões Vem me pegar Ah, moleque Esqueceram de mim Na sua sessão de sábado Ei, suai 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 Obrigado.